A base da minha vida é o esporte. No início do meu acidente foi o que me fez voltar a ter a minha vida comum, voltar a minha rotina normal. Então hoje ele é uma profissão, mas com certeza antes de mais nada ele é um hobby, um prazer. Eu treino ciclismo cinco vezes na semana, vou pra academia três vezes e nado uma vez. Então tem dias que minha jornada é dupla. A gente utiliza a piscina também pra ganho cardio-respiratório, pra que ela tenha uma melhor condição inclusive na bicicleta. Eu tenho o apoio do Ministério do Esporte junto com o Governo Federal, que através do programa de Bolsa Atleta consegue dar mais suporte para os atletas. Hoje eu consigo ter esse suporte e isso me ajuda muito a poder dedicar e trazer mais resultados pro Brasil. Na minha opinião esse incentivo ele é mais do que só o atleta. Ele na verdade pode trazer um benefício pra toda a sociedade. Ele na verdade pode trazer um benefício pra toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto